Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Zitz? Exatamente, cara, Alanios Zitz com Caio Rash aqui pra vocês, ou seria Caio Pimple? Porque ele é mais parrudo, né, e eu sou largo também? Eu acho que combina um pouco mais, né? É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanios Zitz pra poder falar de Battle Toads nesse vídeo de hoje. Recebemos o game aí antecipadamente pela galera do Xbox, tem mais ou menos uns 5 dias, uma semana, né, praticamente, que a gente já tá jogando aí. Já zeramos, e hoje nós vamos passar aqui pra vocês tudo que a gente achou, obviamente sem spoilers, porque ele tem um pequeno enredo ali, que é bem legal vocês conferirem ali como uma página em branco mesmo, sem saber de nada. Mas antes de continuar a falar sobre Battle Toads, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar esse likezinho aqui embaixo, isso ajuda a gente demais, se inscreva aí no canal pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos, e ativem o sininho com as notificações, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem o sininho aí, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem também o nosso site, que é o MeiaLua.net, inclusive a nossa análise em texto do Battle Toads, feita pelo nosso querido Alanios. Já está disponível lá pra vocês lerem também, então vamos lá, dá uma prestigiada também. E acessem a nossa plataforma roxa de lives, meus amigos, que, se vocês estão vendo esse vídeo agora, provavelmente deve estar rolando uma livezinha gostosa de Battle Toads aí pra vocês também, entendeu? Porque caiu embaixo todo mundo ao mesmo tempo e tal, então tá complicado o negócio. Então vamos lá, meu querido Alanios. Vamos começar falando, cara, primeiro aí, uma coisa que chamou bastante atenção no trailer de lançamento, eu diria, do Battle Toads, que foi o enredo, cara, o negócio que o pessoal viu ali e falou, caramba, parece que tá muito divertido e tal. Então vamos tirar o elefante da sala, já falar desse negócio do enredo aí pra galera que ficou todo mundo empolgado. O que que você achou, meu amigo? Comece aí falando. Olha só, uma coisa que eu achei bem interessante desse enredo foi a construção dele como uma forma deles contarem a história do próprio jogo. Tipo, eles meio que explicaram por que que faz 26 anos que não tem um jogo novo, sabe? Esse foi um ponto que eu achei genial, velho. Então, o fato deles contarem a história do próprio jogo, de certa forma explicarem também que a mesma fórmula não serve mais, é muito legal, cara. São interpretações que a gente acaba tendo ali no enredo do jogo, né? Onde ele fala sobre si mesmo e fala, olha, a gente tá parado há 26 anos e a fórmula agora é outra porque já foi, entendeu? Exatamente, já passou a parada, né, mano? E isso culmina muito, assim, logo na primeira fase. A gente já entende o que que tá acontecendo ali. Obviamente, a gente não vai falar pra vocês terem a surpresa e entenderem porque é engraçado até, entendeu? Quando a gente percebe, tipo, porra, é isso então? Caraca, meu irmão, entendeu? Quando essa reviravolta do início acontece, eles partem em uma nova jornada, como a gente já viu em trailers, atrás da Dark Queen, pra eles se tornarem os heróis ali que eles precisam ser. E a gente não vai falar muito mais sobre isso pra não estragar a experiência de vocês, mas saibam que é divertido, cara. Não é algo grandioso, não é algo tipo que você fala, uau, né, entendeu? Mas é algo que condiz ali com o clima do jogo mesmo, do Battletoads, e é bem divertido, entendeu? Cada um dos personagens ali e tudo mais, que aparecem de secundários, né? É uma história que ela não tem nenhum tipo de plot twist, um negócio surpreendente, mas, da forma como ela é construída, na simplicidade dela, ela agrada muito. Quando você menos percebe, você já tá lá dando gargalhada. Ela chega, Alanis, até ser meio maluca, né, cara, tem hora, assim. Tem umas coisas que acontecem, vocês vão ver lá, e alguns diálogos que acontecem também no meio ali, que você pensa assim, meu Deus, esse povo tá viajado demais. E é esse ponto, assim, que torna o negócio tão divertido, entendeu? E como a gente falou, os personagens secundários ali, tem muitos que são bem legais, entendeu? Que realmente acrescentam pra história, mas, obviamente, o foco são nos três Toads, que são os protagonistas, né, e cada um ali, eu achei legal, tem sua personalidade muito bem definida, cara. Mas o melhor de todos, pra mim, a gente vai falar dos três, obviamente, aqui, as personalidades, é o Pimple, porque o cara, ele é o parrudo, ele é o mais forte de todos, a gente já viu que ele tem um gameplay um pouco mais lento ali, mas ele compensa em força, a gente vai falar de mecânicas ainda. Só que, ele é o cara mais pacífico do grupo, cara. Se ele puder não se envolver em treta, ele não quer. Só que, a gente percebe que ele também tem problemas psicológicos, né, Alanis? É, ele é tipo um Bruce Banner, assim. Exatamente. Guardem isso daí na cabeça de vocês, ele é tipo um Bruce Banner. Quando vocês estiverem jogando, vocês vão entender o porquê. Vocês vão pegar a referência. O que eu achei legal foi que, se você pegar a construção de cada personagem, né, porque agora a gente tem uma forma de conhecer cada um deles, e os traços de personalidade, eles aparecem dentro do gameplay, porque cada um joga de uma forma diferente, embora os comandos sejam os mesmos, cada um joga de uma forma diferente, né, mas a gente vai falar sobre isso já já. Essa construção detalhada de cada personagem em cima do enredo que eles criaram tira a gente da memória do Battletoads e faz a gente experimentar o Battletoads pelo que ele é. Isso é algo que Resident Evil não conseguiu fazer. É uma coisa interessante, eu tô trazendo Resident Evil aqui. Quando a gente joga o Resident Evil 2, Resident Evil 3, a gente fica, assim, com essa sensação de, pô, mas não é a mesma coisa. Sim. Mas o Battletoads, ele tira a gente daquela realidade, daquilo que a gente viveu, e ele coloca a gente no mundo novo, junto com essa nova construção e com o enredo. Então você meio que deixa pra lá um pouco as suas memórias de Battletoads e consegue aproveitar ele pelo que ele é agora. Isso eu achei muito legal. Sim, exatamente, cara. E, assim, os outros personagens, como o Rash e o Zitz, né, que a gente falou só do Pimple aqui, eles também são muito bem definidos, as personalidades, né? O Rash, ele é um cara que quer ser famoso a qualquer custo, entendeu? Quer fama de todo jeito, estar sob os holofotes o tempo inteiro. E o Zitz, ele é um cara, assim, tipo, ele paga de líder, entendeu? Pra galera ali, mas ele é zoado o tempo inteiro. Ele quer ser o líder ali dos irmãos e tal, mas... Eu sou o líder, beleza? Beleza, Zitz? Então, vamos fazer o negócio ali. A forma como eles são construídos ali e os desejos bem diferentes de cada um, né? O Pimple só quer sossego, o Rash quer fama e o Zitz quer acertar na liderança ali, quer tentar ser o líder do negócio ali, né? Até a Dark Queen, cara, assim, uma coisa que eu achei um pouco estranha nela, porque ela tem um clima mais dark nos jogos mais antigos, assim, entendeu? Agora, como tá tudo meio cartunesco, a gente vai falar da arte já já, perde um pouco desse sentimento, assim, que a gente tinha antigamente, né? Tipo, a gente via ela ali, falando, caramba, deve ser tensa enfrentar essa moça e tal. Agora, ela tá bem mais amenizada, mas ela tem um ponto dentro do jogo ali de reviravolta. Vocês vão ver também. Só que tudo acaba sendo meio que infantilizado, eu diria, entendeu? Entrando já nessa parte do design aí, dos gráficos e tudo mais. Como a gente já tinha comentado em outros vídeos do Battle Tour que a gente fez, a arte é uma coisa que não agradou tanto a gente assim. Só que o jogo, ele é tão divertido, mas tão divertido, quando a gente começou a jogar ali, tirou tanto aquela impressão que a gente teve na BGS de 2019, que a gente passou por cima disso. Apesar do estilo não agradar tanto a gente assim, é o de menos, entende? Pra trazer um paralelo, é como se você estivesse assistindo Coragem ou Cão Covarde. É o negócio que você olha, você fala, nossa, isso é feio pra chuchu. Só que você se diverte pra caramba assistindo, você dá altas risadas e tudo mais, sabe? Você deixa pra lá. Lógico que essa questão artística é um gosto particular. Sim, muito particular, inclusive. Vai de cada um. Tirando essa questão de a gente não ter gostado da arte e tal, porque a gente não gosta desse estilo artístico, o negócio cartonesco, né, que eles colocaram ali, não dá pra deixar de lado. As animações ficaram muito boas. Os personagens, a transição entre as animações ficou tudo muito fluido, né? Não ficou nada travado. Inclusive, os frames mais carregados ali na movimentação do Pimple, trazendo a sensação de que ele tá se movimentando com mais força, menos velocidade. Os poucos frames na animação dos Eats, deixando ele mais rápido do que os outros, né? E passando a sensação de leveza. Até na fase da motinho, que todo mundo se mexe igual, a gente sente um peso diferente de um pro outro, por conta da forma como eles são construídos ali. Nesse ponto, os caras acertaram muito na construção ali, mas é aquilo, essa ideia do Battletoads mais voltado pra um traço ali, estilo cartoon, é algo que não agrada a gente, mas é uma coisa particular. A gente gosta mais do Battletoads da forma como ele era desenhado antigamente, aquele design mais sério, vamos falar assim. Agora falando das mecânicas, cara, que eu acho que é o ponto aí que todo mundo quer saber, porque foi uma coisa muito criticada, principalmente pela gente, quando a gente jogou na BGS 2019, que o jogo, ele tava meio lento, os comandos não respondiam tão bem assim, a gente não conseguia acertar os inimigos direito lá na fase, era meio confuso e tal. E agora, cara, na versão final ali, a gente já tinha ficado bem, assim, impressionado, eu diria, com o último trailer que eles lançaram. A gente falou, caramba, mano, realmente o negócio parece estar melhor, estar mais rápido e tudo mais. E realmente, cara, eles de fato mexeram no core das mecânicas do game ali, cara, porque ele tá muito mais rápido. Obviamente, o Pimple, ele é um cara mais lento, porque ele é mais forte, então isso condiz com o personagem. Mas ainda assim, mesmo o Pimple sendo mais lentão, o gameplay dele tá condizente e divertido, cara. Tá muito bom o jogo. Eles melhoraram, assim, demais, demais mesmo. Fiquei muito impressionado. Isso vai casar com o que a gente vai falar das fases aqui. Às vezes, a gente ainda fica confuso quando tem muitos inimigos na tela. Mas não tanto quando a gente jogou essa build de 2019 aí, lá na Brasil Game Show. Mas é fácil de você se situar quando você se acostuma ali, tem muitos inimigos na tela e tal, e você entende o funcionamento de cada um. Você consegue se movimentar da maneira correta, você não se confunde tanto assim mais e tal. Você se acostuma, igual eu falei. Só que no frigir dos ovos, cara, o jogo, ele tá muito divertido. E quem é fonte de Battletoads, mano, vai gostar demais. Eles melhoraram 100% ali. O gameplay ficou outra coisa. Que a gente criticou, né? Na primeira vez que a gente jogou, dessa vez a gente vai elogiar. Porque mudou muito. É outra sensação. São sensações diferentes, de acordo com o personagem que você joga ali. Eu não conseguia fazer combo direito no jogo, sabe? Agora dá pra fazer combo infinito, se bobear. Combo aéreo, tudo ficou muito fácil. Ficou muito tranquilo. E não só as mecânicas de gameplay ficaram muito boas, como o level design, as fases que eles criaram pro Battletoads. Isso é uma coisa assim, que quando eu e o Alan estavam jogando, a gente falava o tempo inteiro. Mano, tá incrível esse level design que eles criaram, sabe? Mesmo com esse estilo de arte que a gente falou, que a gente não curte tanto e tal. Eles capricharam demais, velho. Cada fase, assim, ela tem a sua particularidade. Ela é única. É muito divertido. E salta aos olhos você jogar ali. Os estilos de inimigos também, em diferentões, assim, sabe? Eles realmente se diferenciam bastante. Não só em termos de design, mas como na jogabilidade deles próprios também, quando eles vão te bater. É um nível de diversão muito absurdo se você pegar as mecânicas ali e juntar com os designs das fases e tal que eles criaram. E não são simplesmente fases de bater, 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 mano. Você tem a fase dos carrinhos de volta. Você tem uma outra fase de carrinho também, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, que depende muito da habilidade do jogador, cara. Você tem que apertar um botão lá na hora certa pra você conseguir deslizar em tal plataforma. Aí na outra plataforma você tem que apertar um outro botão. Cara, é muito legal. Tem várias fases desses tipos, assim, né, Alan? Eu joguei o negócio com quatro dedos no controle aqui. Que coisa, cara. Eu achei que o nível de criatividade deles pra level design foi uma coisa que... Bom, pro gênero é fora do comum. A gente não vê esse tipo de variedade em jogo de briga de rua. É um negócio, é literalmente uma aventura. Você vai de uma fase que é só porrada e você chega no extremo do bullet hell, sabe? É um negócio muito louco isso. E eles colocaram, assim, minigames a rodo dentro do jogo. Sabe aqueles minigames que a gente... Ao invés da gente ficar só lutando, 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 a gente tem que resolver um puzzlezinho aqui e ali e tal. Cara, tem um ato de quatro atos ali. Tem um específico que é basicamente minigame o tempo inteiro, praticamente. Tem algumas fases também de plataforma. Eles se transformam em um jogo de plataforma também. de você simplesmente ali andar pra frente, subir alguns lugares, fazer um puzzlezinho ali pra abrir uma porta, você seguir adiante e tal. Então, assim, cara, ele tem uma variedade incrível de fases, assim, pra você se divertir. Então, isso é uma coisa que eles acertaram demais pra não deixar a gente naquele negócio, assim, de a gente vai ficar só batendo, 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 uma hora vai enjoar. Não, cara. Eles te tiram disso daí um pouco e falam, ó, você tá batendo, batendo, batendo aqui durante uns dois atos. Nesse ato aqui agora, você vai experimentar um pouco mais do que a gente fez aqui pro Battletoads, entendeu? Com minigames elaborados, as fases de navinha estão de volta e elas estão muito legais, cara. Nossa, eu gostei demais, assim. É um nível bom de desafio, mas quando você entende uma mecânica da navinha ali, o negócio fica mais fácil. Mas ainda assim, cara, é um pouco complicado. Com os reflexos pesados ali. Nada a ver com a fase da motinha do primeiro jogo. É isso que eu ia falar agora, cara. Em termos de desafio, assim, né? Que é uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber. Tá mais difícil ou igual ao Battletoads antigamente? Não. Não chega nem perto. Nem perto, entendeu? Porque esse Battletoads agora, ele tem um desafio bom, considerável. Ainda mais se você jogar no modo Battletoads, que seria o difícil, entendeu? Aí você vai ver o pega pra capa rolando mesmo. Mas o jogo, ainda assim, ele te dá muitas chances, entendeu? Porque você joga com os três sapos no jogo. Você pode alternar entre eles durante as fases, entendeu? Tipo, pô, você tá batendo com os idos ali, aí você troca pro Rash, aí depois você troca pro Pimple. E se um sapo seu morrer, o outro serve como uma vida extra sua. Até os três sapos morrerem. Tem muitos checkpoints durante as fases também. Isso contribui bastante aí pro nível de dificuldade. Porque, pô, as fases costumam ser muito longas algumas delas, entendeu? Então, checkpoints em pontos estratégicos são muito importantes. No modo Battletoads, isso é reduzido, né, Alanis? Eu joguei uma fase, a fase da motoquinha lá, e o que eu entendi foi que a quantidade de checkpoints era menor. Tanto que eu até comentei com o Caio, a primeira vez que eu passei, ela eu passei em coisa de uns oito minutos no máximo ali, cinco minutos. E depois, quando eu fui jogar de novo, eu fui ver que eu tinha ficado mais ou menos uns quarenta minutos ali. Porque teve uns tempos que eu dei pausa e tudo mais, mas o tempo total de jogo contou quarenta e oito minutos nessa fase. Você sente a diferença quando você joga no modo Toad e depois você vai pro Battletoads. É bem nítido, mas como o Caio comentou, não tem nada a ver com o que era antes. Esse jogo, ele é receptivo pra um público novo, pra um público casual, né? Ele não vai pedir que você seja um jogador hardcore, mas se você quiser ser hardcore, ele tem desafio pra você também, porque ele tem ali a questão de time attack, se você completar a fase dentro de um certo período, você ganha uma coisinha a mais ali. Ele tenta abraçar os vários níveis de jogador ali. Aquele que gosta de um grande desafio e aquele que tá jogando ali só pra se divertir e tal, mas também não quer jogar no Easy. E mesmo o modo Toad, cara, vocês vão encontrar alguns desafios bons ali, viu? Se vocês não tomarem cuidado. Algumas fases é bem facinho de você morrer. A gente comentou da variedade de inimigos aí e tem alguns específicos que, meu amigo, tá à vontade de jogar o controle na parede, viu? Tem hora. É foda. Vocês vão ver quando vocês jogarem aí. E uma dica que eu dou pra vocês aqui, já de antemão, prestem atenção em cada fase, nas dicas que elas te dão, entendeu? Porque teve um cara aqui que ele comentou comigo, antes de eu chegar na fase, Kai, você vai chegar numa fase aí que você vai jogar assim, assim, assado, você vai sofrer, mano. Porque eu tive que decorar a forma como o personagem Kai pra eu poder conseguir passar. Eu falei, caramba, mano, tá bom, né? Beleza. Cheguei lá na fase, tipo, chegou nessa parte que o Alanis tava me falando. Cara, era simplesmente planar com o personagem. Você apertava um botãozinho, ele, tipo, colocava um paninho assim e começava a descer. Falei, uai, Alanis, você não planou nessa fase? Ele, não. Eu falei, ué. É um negócio muito louco porque ele dá dicas. Você tem que ficar atento, você tem que ser paciente. Eu cheguei e falei, eu vou passar essa bagaça e vou. E fui. Eu falei, não, mas você tinha que planar ali. Eu falei, dava pra planar? Aí essa fase que o Alanis demorou uma eternidade praticamente, ele passou ali em o quê? Oito minutos? É, eu tinha passado pela primeira vez ela em onze e aí depois eu reduzi pra sete. Então fiquem atentos às dicas aí, cara. E um outro ponto que a gente tem que comentar aqui, Alanis, é a trilha sonora, que tá disponível lá pra gente que eles trouxeram diversas das músicas clássicas do Battletoads só que com um tom mais de rock, entendeu? Uma guitarra mais aplicada na música, assim, um remixão, exatamente, cara. Mano, ficou sensacional. Quando a gente escuta as musiquinhas lá, só que com um tom de rock, entendeu? Nossa, cara, é muito show. Realmente, eles fizeram essa referência na trilha sonora que a trilha sonora de Battletoads é muito boa. Seria um desperdício. E as piadinhas também, né, Alanis? Tem muita piada na campanha, como a gente comentou, só que algumas delas são meio zoadinhas. Vocês vão achar, tipo, pô, né, meio estranha essa piada aí, hein? Meio clichêzão, não combinou muito não e tal. Mas a grande maioria é muito divertida, cara. As piadas você começa, pode ser que seja diferente pra cada um. Eu comecei torcendo o nariz e terminei gargalhando. Então... Eu acho que o melhor ponto dessa história é quando o Pimple fica a pé da vida e vocês vão entender quando chegar nessa fase específica. Mas é isso, né, Alanis? Acho que a gente já cobriu tudo que a gente precisava cobrir aqui do Battletoads, sem entregar demais pra vocês terem essa experiência aí também. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa análise. Agora comentem aqui embaixo, meus amigos, o que vocês acharam de tudo isso que a gente falou. Vocês ficaram aí mais empolgados pra poder experimentar esse game, entendeu? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo agora, já deve estar rolando live nossa do Battletoads aqui, porque o embargo cai pra review, let's play, stream, essas coisas, tudo ao mesmo tempo. Então, já fiquem ligados aqui no canal, fiquem ligados lá na plataforma roxa que já deve estar rolando a livezinha pra vocês conferirem o jogo junto com a gente. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá os bolhados do poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!